O Cifrão tá caindo na conta Hoje eu tô podendo forgar Mil e duzentas cilindradas Tô podendo acelerar Da melhor condição pra família Só os malote pra gastar Uma goma pra minha coroa Tô podendo conquistar O progresso tá fluindo Eu vou em busca do Cifrão Antes de sair de casa Faço uma oração Sou um mandraka afrontoso Os bico não entendem nada Tô é de juju no rosto E com os correntão de prata O mundo deu volta O mundão girou Lembra do menor perrapado Hoje tá no toque dos robôs O mundão deu volta O mundão girou Lembra do menor perrapado Tá no toque dos robôs O Cifrão tá caindo na conta Hoje eu tô podendo forgar Mil e duzentas cilindradas Tô podendo acelerar Da melhor condição pra família Só os malote pra gastar Uma goma pra minha coroa Tô podendo conquistar Tô podendo conquistar O progresso tá fluindo Eu vou em busca do Cifrão Antes de sair de casa Faço uma oração Sou um mandraka afrontoso Os bico não entendem nada Tô é de juju no rosto E com os correntão de prata O mundo deu volta O mundo deu volta O mundão girou Lembra do menor perrapado Hoje tá no toque dos robôs O mundão deu volta O mundão girou Lembra do menor perrapado DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas